Desde a semana passada, o Centro de Controle de Zoonoses realiza em Montes Claros várias atividades de conscientização e combate à leishmaniose. A leishmaniose, a doença transmitida pelo mosquito palha, tem feito muitas vítimas. Beatriz tem um problema na perna. O inchaço é sequela de uma doença que ela teve em 2010. Ela não sabe como contrair a leishmaniose. A dona de casa cria um cachorro, mas tenta manter o quintal limpo para evitar a proliferação do mosquito transmissor, por causa da limitação física, as atividades ficam resumidas a pequenos trabalhos. Essa doença me trouxe tudo de ruim, porque eu não posso mais trabalhar. Eu sempre ganhei meu dinheirinho, sempre gostei de trabalhar. Eu não posso andar muito, nem ficar muito tempo em pé. A situação de Beatriz se agravou, porque, segundo ela, o diagnóstico da doença demorou a sair. E mesmo já sendo medicada, a melhora não foi rápida. Eu fiz vários tratamentos, tomei vários remédios, tomei várias injeções, antibióticos, remédio para dor, porque dói muito. E nenhum desses medicamentos resolviu. Aí, uns quatro, cinco meses depois, que eu fui para a Santa Casa, né? Chegando na Santa Casa, ainda fiquei uns seis a sete meses internada. A leishmaniose e o calazar é uma doença transmitida pelo mosquito palha. Mas os cães são os hospedeiros do protozoário causador da doença. Por isso, a quantidade de lixo e de cães espalhados pelas ruas expõe a população ao risco. Segundo a Organização Mundial de Saúde, por ano são registrados em todo o mundo cerca de dois milhões de novos casos da doença. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que anualmente 3 mil pessoas são contaminadas. O índice é alto. Só para se ter uma ideia, entre 1992 e 2011, o país foi responsável por 90% das ocorrências registradas em toda a América Latina. O mesmo levantamento mostrou que em 11 anos, 2.609 pessoas morreram por causa da leishmaniose. Só em Minas, foram 445 mortes por leishmaniose. Em Montes Claros, a situação também é preocupante. Considerando que Montes Claros hoje tem uma população canina próxima de 66 mil cães, o índice de infestação do vetor é altíssimo. E infelizmente também o índice de animais doentes também é muito alto. Por causa disso, a semana de combate à leishmaniose, que terminaria no dia 10, foi estendida até domingo. O objetivo é aumentar a conscientização sobre os cuidados de higiene dentro de casa e principalmente com a saúde dos cachorros. Com o ambiente que o cão vive, com o recolhimento daquelas folhas secas, que normalmente entra em decomposição e funciona como foco de alimentação do vetor. E o cuidado com o animal, a limpeza, levar com certa frequência no médico veterinário, para avaliar o quadro de saúde do animal. O telefone do Centro de Controle de Zoonoses é o 3229-8557. Em Montes Claros, o centro de referência no tratamento da leishmaniose é o hospital universitário.